Então, recapitulando aqui o nosso elenco, né galera? Com os reforços que a gente trouxe, essa equipe vai ser a nossa base titular agora. Javi Barney saiu da ponta direita, vai ser um falso 9 aqui, né? Podemos dizer assim. Trouxemos o Lozano para ser titular aqui na ponta direita. Que ele acabou com a gente na final da Europa League, né? Então, agora ele veste a nossa camisa. Trouxemos uma contratação espetacular para o meio campo, que foi o Lo Celso. Ele vai ser o nosso camisa 10, que vai vestir a 8, né? Que a 10 é do Max. Longstaff se mantém como titular. O Zacaria também foi um ótimo reforço que a gente conseguiu trazer. Vendemos o Hayden, né? E envolvemos ele na negociação do Zacaria. Dupla de Zaga nova com Soyouku e Alved, que chegaram também para essa temporada. O Williams agora sai da lateral direita e assume a lateral esquerda. O Lyros deixou a desejar, né? Não correspondeu ao que eu esperava. Então, eu negociei. E o Trippier foi a última contratação. Chegou para a lateral direita. Então, o nosso time base titular está bem bacana, hein? Bem competitivo. E a braçadeira de capitão passa para o nosso querido Dubravka. E o La Celso vai ser composição de banco agora, né? Ele que era o nosso capitão e zagueiro titular. Aí, com dor no coração, eu coloquei o Almiron no banco, né? Mas é o cara que vai entrar em todos os jogos. Temos o Armstrong também aqui. E o Martinelli. Então, a gente poderia fazer um investimento aqui em um ponta reserva para compor o trio de ataque reserva, né? Que a gente só tem o Martinelli e o Armstrong para as posições de atacantes reservas. Sobraram para a gente 8 milhões de euros. E temos alguns jogadores na lista aqui de transferência. Então, a gente poderia tentar investir em algum ponta mais barato só para compor o elenco mesmo, né, pessoal? Porque a gente sabe que a temporada é longa e acontecem suspensões, lesões. Então, dos jogadores mais baratos aqui, o Balder, eu não vou pagar mais. Eu posso até deixar essa cláusula, mas eu só vou pagar 9 milhões. Se vocês quiserem, é isso. Se não, eu não vou pagar mais. Nossa, cara. 10 e 600, hein, galera? Então, tá. Vamos lá. É 9 e 500. 9 milhões de euros e 500. Será que o Mônaco topa negociar? Fechado! Negócio fechado. Então, ele é um bom atacante, ó. Ele tem boa finalização, boa velocidade, bom físico. Seria um bom jogador para ser reserva, né? E compor o nosso ataque reserva aqui. A nossa estreia, infelizmente, foi com derrota para o Burley. E segunda rodada de Premier League. Vamos lá. Estreia em casa na nova temporada contra o Arsenal. Jogo complicado. Nossa equipe completa. Os 11 novos titulares são esses agora. Vamos para cima do Arsenal. Primeira partida em casa. Então, a gente tem que buscar a vitória para se recuperar na Premier League, né? Primeira partidinha em casa para a gente. Jogo duro. Jogo com muita tradição entre Arsenal e Newcastle. Olha, eles têm o Piquet na zaga. Vamos tentar explorar a velocidade para cima do Piquet, que já não é o mesmo, né, caras? Então, rola a bola. Primeira partida em casa na temporada. Olha o Lo Celso, está na área. É só fazer. Pega o goleiro. Agora é contra-ataque. É contra-ataque do Arsenal. Ai, ai, ai. O Pepe é muito veloz. Meu Deus, deixou a nossa defesa para trás. E o gol. Gol do Arsenal. O Pepe é o francês. Olha isso, cara. O Williams ficou lá atrás na defesa e o Pepe na velocidade, cara. Nossa. Deixou a nossa defesa comendo poeira. Já marca o terceiro gol dele na Premier League. Começa um fire e o Arsenal sai na frente. O pessoal respeita mais. Vamos, Barnes. Cortou bem. Lo Celso. É só fazer. Lo Celso. Gol do Newcastle. Primeiro gol de Lo Celso com a nova camisa. Está lá. O empate veio rápido. Percebido. Olha o Barnes. Que jogada. Ele deu o corte. Tirou as águas. O Lo Celso se infiltrou. Recebeu e teve muita categoria. Bateu no cantinho do Leno. Lo Celso. Giovane Lo Celso. Suarrentino. O nosso camisa 10 do meio campo que veste a 8. Primeiro gol dele com a camisa do Newcastle. 1x1. Ai, ai, ai. Bola no Brent. Chega o Soyunku do Bravica. Faz a defesa. Boa do Bravica. Vem o Pepe pela esquerda. Cruzamento do Bravica. Bem posicionado. Pressão do Newcastle. Em busca da vitória. Vamos, Lozana. Aparece. Lo Celso. Dominou. Bateu. Para fora. Cara, que jogo foi esse? Meus amigos. Fim de partida. Olha essa bola do Lo Celso. Onde que passou? É... Temporada começa complicada. O jogo foi equilibrado, cara. As chances... Eles tiveram mais chances que a gente. Mais posse de bola. Mas a partida foi equilibrada. E o empate acabou sendo justo, né? Vamos lá, pessoal. Fechar o contrato aqui com o Keita Balder. É bom jogador. Jogador versátil. Joga nas três posições do ataque. Então, bora negociar com ele aqui. E ele saiu barato para a gente, né? Nove milhões de euros. Uvas também. Vamos lá, Keita. Vamos apertar as mãos. É uma proposta justa. Beleza. Então, vamos finalizar o nosso elenco aqui com Keita Balder. Ótimo atacante. Então, vamos lá. Terceira rodada de Premier League. E o jogo que nos espera. Old Trafford. Manchester United completasso para cima da gente. Eita! Vai ser complicado, hein? Aqui vai ser tenso. Aqui é complicado. Vem o United. Bruno Fernandes. Dubravica faz a defesa. Boa, Dubravica. Boa. Boa, Zacária. Boa recuperação. Lo Celso. Olha a infiltração. Longstaff bate para o gol. Gol do Newcastle. O talismã, Longstaff. Que infiltração bem feita pelo Longstaff. Começou com a roubada de bola do Zacária. Olha a inteligência do Lo Celso. É para isso que ele chegou. Para ser o armador. Camisa 10 do time. Ele viu a passagem do Longstaff. Tocou o Longstaff. Bateu de primeira. Bateu de primeiro. Henderson nem viu por onde ela passou. Está lá. Longstaff. 1x0 para o Newcastle. Zacária está fechando ali pelo meio. James. Que defesa do Dubravica. Cara, que lance foi esse? Olha a pressão do United. O James tocou de primeira. O Martini. O... Raul Jimenez fez malabarismo ali. Baixa ali o Longstaff. Ele ganha. Olha a bola. No Lozano. É só fazer Lozano. Henderson. Que defesa. Max desvia na zaga. Olha o Barnes. Barnes vai passar. E... Bola em profundidade. Barnes recebeu. É só fazer Barnes. Henderson de novo. Mas é fim de partida. É fim de jogo. Vitória gigante do Newcastle. Primeira vitória no campeonato. E a primeira vitória. Foi uma vitória gigante. Em Old Traffle. Para cima do United. Vamos ver as estatísticas. Que o jogo foi complicado, galera. Foi complicado. Agora sim temos que vencer. É nossa primeira vitória em casa. Porque é um Palace. Adversário mais fraco que a gente. Nosso time vai completo, pessoal. Então... Tá aí. Crystal Palace em St. James Park. Bora buscar a vitória. Bola. Zacária. Los Celso. Olha o Barnes infiltrando. Ele abriu no Max. E que golaço! Gol do Newcastle. Que golaço, cara. Olha o Los Celso. Tocou no Max. O Max dominou. E meteu de chapa na gaveta, cara. Olha o efeito que ele botou na criança. San Max. O francês. Primeiro gol dele na Premier League nessa temporada. E que golaço, hein, galera? Que golaço do Max. 1x0. E agora é contra-ataque. Olha a passagem do Max. Do jeito que ele gosta. Já domina botando na frente. Olha o Lozano. Olha o Lozano. Olha o Lozano. Gol do Newcastle. Primeiro gol de Lozano com a nossa camisa. O Max teve uma ótima intenção. A execução que não foi legal. Ele tentou o cruzamento no Lozano. Não foi bom. Mas o goleirão contribuiu. Não conseguiu rebater a bola. E ela sobrou limpa pro Lozano. Limpíssima. E ele só escorou. Tá lá. Irving Lozano mexicano. 2x0. Bola aqui pelo meio. Bola no Almirão. Segura o Almirão. Longstaff pegou o goleiro. Bem demais. E agora tem contra-ataque. Tem contra-ataque com o Max. Na velocidade ninguém para. Olha o Barnes na área. E é só fazer... Gol do Newcastle. O contra-ataque é fulminante. Tudo começou com a roubada de bola lá atrás do Sonho Cool. Veio o contra-ataque. O Max rolou. E o Barnes só cutucou pro fundo das redes. Tá lá. Javi Barnes. Newcastle 3. Primeiro gol do Barnes nessa temporada. Palácio 0. 17 finalizações. 10 finalizações certas. 60% de posse de bola quase. Vitória absolutamente merecida. Com uma grande atuação da nossa equipe. Proposta interessante. Vamos negociar aqui o Laceus. Ele já está com a certa idade. 24 milhões a Inter oferecendo. A gente pode pedir até 34 milhões de euros. Laceus é 31 milhões e 500. Oh! Tô para pagar 31 milhões e 500 no Laceus. Laceus. Ok. Beleza. É um jogador de 27 anos que não vai ter mais tanto espaço assim nessa temporada. Então, um bom valor. Vamos ver se ele vai negociar os contratos e aceitar os termos da Inter de Milão. Laceus vendido. Recebemos 26 milhões de euros pelo Laceus. Ahn... Naki Williams. Interesse do Vila Real. Cara, então beleza. Recebemos 26 milhões. Então, temos 26 milhões nos cofres. Vamos ter que repor aqui, né? Vendemos um zagueiro. Vamos ter que trazer outro. Vamos tentar trazer um indicar aqui para a vaga do nosso querido Laceus. É um valor que a gente consegue pagar. Deixa eu só ver aqui se eu tenho alguém que eu possa oferecer. Eu acho que não, né? Recebi aqui 21 milhões e 500 mil euros. E mais uma cláusulazinha para você ficar feliz, Ajax, de 5%. Vamos ver... Beleza! Toparam! Show de bola! Beleza! Então, vamos remover esse bônus aqui. Cara, 30 mil. Semanais está ótimo, hein? Está de ótimo tamanho. Topou! Está lá. Não era bem o que ele queria, mas ele topa. Vim para o projeto do Newcastle. Show de bola! Já vamos adicionar ele aqui no elenco. Já vamos dar um treinamento aqui para ele. Indicar. Vamos colocar ele aqui para ser defensor. Melhorar o pique. É, melhorar a velocidade. Marcador, então. Show! Beleza! Está em indicar. Pagamos 21 milhões e 500. Ele vem com valor fixado de 22 milhões. Show! É, última horinha. Será que vamos ter alguma transferência bombástica? E... Está lá! Está encerrado a janela de transferências. Com 800 milhões de euros gastos nessa janela. O Napoli tem interesse no Martinelli, mas... Não, Napoli. Eu não vou vender o Martinelli. Vamos para uma partida de... Fora de casa contra o Leicester. Jogo difícil, hein? Pessoal, vamos ver o time deles aqui. Tem o Madson, o Under, a Marteio, a Laba na zaga. É um bom time. Leicester fora de casa. Mas vamos em busca da vitória, né? Espera a passagem. Boa bola no Barnes. Olha o Barnes. Puxou. Bateu. O golaço! Gol do Newcastle. Olha a lei do ex aí. A lei do ex é infalível. Olha o Barnes. Ele puxou. Tirou da marcação. Levou para a perna boa. Bateu no canto. Bateu bem demais. O goleirão não chegou nela. Está lá, cara. Ravie Barney. Segundo gol dele na Premier League. A lei do ex é assim. É infalível. Zon tabelando. Ai, ai, ai. Olha o Under na velocidade. Nossa, tirou a zaga. Meu Deus. Gol do Leicester. Que gol do Under, hein? Que belo gol de Under. Cara, olha a troca de passos. Olha a entortada no zagueirão. O Elvede passou simplesmente lotado pelo Under ali. Nossa, cara. E não tinha o que o do Bravica fazer, né? Está lá. Gol de Under. Um a um. Aproveita o Barnes. A Laba. Olha a passagem do Los Celso. Que boa bola. Faz Los Celso. Bateu. Gol do Newcastle. Está lá. Gol do Newcastle. E que grande gol de Los Celso. Agora deu certo. O Barnes vinha buscando essa infiltração do Los Celso. A zaga estava tirando tudo. Dessa vez o Los Celso infiltrou bem. Recebeu. Fuzilou cruzado. Fuzilou cruzado. Nossa Argentina. E marcou. Está lá. Giovani Los Celso. Segundo gol dele. Dois a um. Abriu aqui no Barnes. Olha a infiltração. Que bola. Que bola. Meu Deus. Golaço. Que gol espetacular. O gol do ano. O gol do século. Olha o que fez o Maximan. Meus amigos. É para levantar e aplaudir esse gol do Max. Gol de letra de primeira. Que sensacional, cara. Mas a bola ficou com eles. Vem o Leicester. Olha a batida para o gol. Gol do Leicester. Marrer. Camisa 8. Nossa. Uma bela troca de passes. Ele tocou. Sonho-cu. Dessa vez não conseguiu desarmar. Recebeu. Bateu. Diminuiu. 3 a 2. Mas provavelmente foi o último lance do jogo. E está lá. É isso. Último lance de partida. Que vitória. Mais uma vitória para a nossa equipe. Embalando na competição. Maximan. Fez um gol simplesmente antológico. O gol do século do Max. Vamos ver o replay aqui. Porque esse gol merece ser visto por todos os ângulos. Olha o lançamento do Barnes. Olha o que fez o Maximan, pessoal. Olha isso. Loscells para o Barnes. Barnes para o Max. Olha a letra de Maximan. Sensacional. O gol do Max. Essa imagem é sensacional, galera. É sensacional. UEFA Champions League. O clima é outro. E está aí o nosso grupo. Eis aqui o primeiro passo rumo ao sonho de um título inédito. Já de cara teremos Barcelona pelo caminho, galera. O nosso grupo tem Barcelona, Galatasaray e Celtic. Estamos no grupo D da Champions. Essa fase de grupos promete, hein? E vamos ver a classificação da Premier League como que está nesse início. Então, está aí cinco jogos. Estamos com três vitórias. As últimas três vitórias seguidas. Depois de dois tropeços. Um empate e uma derrota. Oito gols feitos e quatro sofridos. Estamos aqui na sexta posição com dez pontos. Mas apenas três pontos atrás do Arsenal. Que é o primeiro colocado com três. Então, a gente tropeçou no início. Mas os adversários também. Então, isso é ótimo para a gente, né, pessoal? Então, agora, para a próxima livezinha. Já vamos entrar naquele clima. Aquele clima gostoso. Aquele clima de Champions. Vamos estrear na Champions contra o Galatasaray. E está aqui, né, galera? Esse vai ser o nosso time base. Vai ser a nossa equipe que vai buscar os títulos inéditos. Esse é o nosso time. Vamos em busca dos nossos objetivos. Que é conquistar a Champions e a Premier League, galera. Mas vamos ficar por aqui. Nessa live de hoje. Nesse vídeo de hoje, né, pessoal? Então, na próxima, teremos estreia na Champions League. E promete fortes emoções, né, galera? Então, muito obrigado a quem acompanhou até aqui. Tamo junto. Um abraço e até a próxima. Falou!